Exemunção em massa latina, mais de mil homens em apenas 3 meses. Aumenta o Música Música Não há esperança alguma Pronto onde dentro está o salto Não há esperança de amor e de paz Onde o ódio deixa marcas passar Não há esperança de vida Não há esperança de amor e de paz Se o homem deixa Deus para dançar A esperança é Jesus Ele é o caminho A esperança é Jesus A esperança é Jesus Aquele que é vencedor A esperança é Jesus 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 Amém. Amém.